E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje vai ser a primeira vez que eu vou levar a minha namorada pra andar de XJ6 comigo. Então por isso, eu tô muito de boa. Agora ela, eu não sei não... Será que a gente tá falando de boa assim? Você nunca andou de moto comigo, né? Não, eu nunca andou de moto comigo. Eu nunca levei você pra passar o medo antes. Eu confesso que foi pra você não desistir de mim, né? Agora que você já tá namorando comigo, então agora eu posso te fazer passar esse medo. Porque se eu fizesse você passar esse medo antes, vai que você desistir, sabe? Eu não desistir, né? Eu estou aqui com medo, não vou mentir. Porque pelo pouco que eu percebi, o Mike gosta de correr bastante de moto e vamos ver como que eu vou me sair nele. Então, o negócio é o seguinte, Andressa. Eu não vou correr muito com você assim. Eu prometo que eu não vou passar de 227. Tá? Não passo de 227. A moto não dá mais que isso, né? É isso que você tá falando que não vai correr, né, Mike? Não, eu já tô sendo sincero. Eu não vou passar de 227. Eu vou tranquilo, sabe? Só tem um problema na minha moto, sabe? Ó, vou te mostrar. Vou ligá-la aqui. Você vai entender. O único problema da minha moto, Andressa, é o seguinte. Ela é uma moto pra pessoas assim que não gostam de conversar. Tipo assim, você não vai conseguir conversar comigo direito quando a gente estiver andando, sabe? Por quê? Porque, eu vou te mostrar. Deu pra entender? Sim. Deu pra entender, né? Por isso, vai ser meio complicado aí da gente estar conversando, andando na moto. Mas, na hora que você tiver vontade de falar comigo, pode pegar na minha mão, pode apertar a minha mão. Eu também aperto a sua e tá tudo certo. Agora, eu quero ver como que você vai se sair andando comigo aqui na garupa da XJ. Falar pra você é. Talvez... Por quê? Talvez dê medo, talvez não. É que você anda de PCX, então é menos velocidade, né? Sim. Agora, a XJ, igual eu falei, eu não vou passar de 227 com você. Pode ficar tranquila. Vai, que é doido mesmo. Tá louco na cabeça. Ó, o capacetinho já tá ali no jeito. Vou pegar o capacete ali pra você, vou pegar um pra mim. Vamos sair daqui, galera. Vamos ver como que a Andressa vai se sair nesse passeio junto comigo. Vamos ver se ela vai ficar com muito medo. Vocês estavam pedindo muito esse vídeo, então vamos levá-la pra andar aqui agora. E vamos ver como que ela vai se sair. Você está pronta? Estou pronta. Pronta? Pronta. Bom, se ela falou que está pronta, então vamos preparar aqui agora pra gente sair daqui de casa e vai orando aí, beleza? Vai orando, porque na garupa da XJ o bagulho é louco. Rapaziada, a Andressa disse que está pronta. Você está pronta, né? Está pronta. Bom, então Andressa, nosso primeiro rolê. Não sei ainda onde que a gente vai, rapaziada. Vamos dar um rolê pra esse lado aqui, ó. Então dá pra assar lá no lago, tá ligado? Estou ouvindo nada. Não, relaxa, tá tranquilo. Vamos pro lago. Dá um rolê no lago. Oi? Hã? Você não está me ouvindo? Estou ouvindo nada que você está falando. Nada mesmo. Acho que ainda é porque eu fechei a viseira aqui. Pô, louco, eu falei pra você que essa moto é uma moto que não é pra conversar, não dá pra ouvir o que os outros falam, sabe? É muito barulho. A gelatona é barulhenta. Opa, meu querido. Vamos ver o que ela vai achar, tá ligado? O que ela vai achar desse rolê Tijota. Primeira vez dela. Tá suave? Tá. Hã? Tá, mais ou menos, né? Mais ou menos? Mais ou menos. Defina esse mais ou menos aí. Ah, esses trancos que você dá com tudo. Mas você vai pra frente. Não entendi. Esses trancos que dá com tudo. Vai pra frente com tudo. Não tem como segurar o trancos. Mas tá dando medo? Ah, dá medo, né? Dá bastante? Hã? Vamos ver como que ela vai descer na moto. Vai descer na moto bem mole. Xijotão, Andressa. É um xijotão. É um xijotão, filho. Dá aquela causadinha, né? Só o cano. Só o cano. Vai descer toda descabelada, né? Nossa, e o dedo tá te esmagando. De tanto que eu tô escorregando. Hã? Escorrega muito, né? Eu tô te esmagando aí. De tanto que eu tô escorregando. Para que acelera? Não, velho. Eu tô escorregando. Ei, caramba, hein? Mano, o que importa aqui é a diversão, tá ligado? É o terceiro forte. O que importa é a diversão. Ó, rapazinha, tem uns carros na rua, mano. Eu tô pensando aqui, seriamente, em fazer um vídeo de R8, mano. Na manifestação, tá ligado? É uma data comemorativa hoje de 7 de setembro, né? Mas parece que rolou em manifestação aí de umas paradas aí. De STF, parada de voto impresso. O pessoal tá reivindicando. Eu dei uma linha também por cima. Não vou falar muito aqui, porque vai que eu falo areia, né? Então, eu sei que é isso, mano. Tem gente aí a favor do Bolsonaro. Tem gente a favor de fora Bolsonaro. Gente contra, né? Então, parece que tá rolando. Eu tô pensando em de R8. O que vocês acham, mano? Comenta aí, comenta aí que dá tempo ainda de vocês comentarem, né? Que eu ainda vou gravar um outro vídeo hoje. E eu tô pensando em gravar esse vídeo, tá ligado? E de R8 na manifestação. Vamos ver qual que é a reação do pessoal, sabe? Sei. Mano aí, vinha, rapaziada. Segura, o personal. O personal vai cagar nas calças de medo. Tijotão, tijotão na bolada. Tá gostoso quando andar de moto, hein, rapaziada. Fresquinho, mano. Ai, que do céu, você nem me avisa mais. O que? Você nem me avisa. Do que? Avisei. Eu avisei que o bagulho era louco. Essa moto é bolada. Qual que é hora, Andressa? Hã? Qual que é hora? Se esse vídeo aqui de repente tiver uma metinha de like, eu podia te ensinar dirigir a XJ. Só que meu medo é você cair, sabe? Porque você tá acostumado a dirigir a moto automática, né? Automática, é. É automática o PCX, eu acho, né, rapaziada? Acho que é assim que fala, automática. Então, é um pouco diferente. Mas eu não sei, tá ligado? Tô pensando até em ressuscitar a Mad Max pra gente poder ensinar a Andressa. É aqui no lado, o que você tá falando. Pra daí a gente levar ela pra andar na XJ. O que que vocês acham, mano? O que que vocês acham? Tem uma galera que falou pra me ressuscitar a Mad Max Eu tô pensando seriamente que é uma moto chave, né? Uma moto periculosa E... Quem sabe a gente não ressuscita a Mad Max pra ela voltar aqui pro canal, né? A Mad Max tá parada lá, meus amigos. Tem a Today, mas a Today só quebra, até desanima, mano. A Today é uma quebração sem fim. Agora é hora que ela vai passar o meio de... Ah, esse Jotona tá achando o que? Dar um coice, rapaziada. Jotona tem um coice dela, mano. Segurar cai pra trás nela também, hein? Esse Jotona aqui é... É bruta, mano. Esse Jotona é bruta pra caramba, tá ligado? Segura o personal. O personal não segurar que ela vô. Mano, eu amo essa moto, velho. Eu amo essa moto, rapaziada. Sério, eu amo essa moto. Essa moto aqui, né, Celo? Essa moto eu vou te falar, velho. Ah, que fez história já, hein, mano? E continua vivendo. Nunca quebrou, nunca deu problema. Tá como aí o passeio junto com o seu namorado? Oi? Como que tá sendo o passeio com o seu namorado aqui? Dá pra ter caminhão louco. Nossa, nossa. Ei. Tá saindo muita adrenalina esse passeio. Mas você tá com medo aí? Devejar os horas que você acelera do nada. Você quer que eu vou do jeito que eu tô indo aqui, com a moto desligada? Tá desligada agora? Agora tá desligada. Sério, eu não sabia disso. Você não tá conseguindo conversar? Nada, desligada. Ai, gente, olha, sem noção, pra mim, eu só achei que você tivesse diminuindo a velocidade. Ah, não, agora liguei, ó. Ô, louco. A gente passou intimando nós ali. André, você achou que o motor tá desligado? Ó, aqui tá na neutra. Na neutra, não sei se vocês conseguem ouvir. XJ, 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 daquele jeito que tá gravando essa câmera aqui. A câmera gravou tudo aqui pra gente. Você quer que eu vou acelerando mais forte? Ah, pode. Hã? Ah, dá medo, mas pode. Dá medo, mas pode? Agora eu preciso eu amo essa mulher. É a mulher da minha vida. Dá medo, mas pode. Aí sim, hein? Mas, ó. O golzinho tá socado, hein, tio? O louco. Ó, o golzinho. O louco tá rascando tudo. O golzinho tá... O golzinho tá no chão. O golzinho tá socado ali, rapaziada. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar lá em casa, né? Vou voltar lá pra casa de gravação. E chegando lá, eu quero ver a cara da Andressa na hora que ela descer dessa moto. É sério, eu quero ver a cara dela, galera. Então, vamos voltar lá. Só pra gente ver o que ela vai me falar na hora que a gente parar a moto. Essa eu quero ver. Sério, essa eu quero muito ver. Certeza que ela vai tá brava comigo. Brava. Ó, vai. Então, vamos encostar lá. Vamos pra lá. Como que tá aí? Ah, foi adrenalina, sabe? Andar, tipo, algumas horas ia de bolsa que do nada você acelerar. Será que tá cabendo aí? O cabelo deu embaraçada? Deu um ano no meu cabelo. Isso que eu fiz um coque pra colocar com o capacete. Rapaziada, foi a primeira vez da Andressa junto comigo na XJ, tá ligado? Sim. E agora, a próxima vez que eu levar ela pra andar junto comigo, a gente vai tentar pegar a estrada, Andressa. Aí você vai ver. Meu Deus, eu quero ver o que é correr mesmo. Porque, sério, ele já correu agora bastante. Vai ser mais loucura, eu acho, sabe? Sim, vai ser muito loucura. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa o likeão aí que ajuda a gente demais. Passou tanto medo assim? Um pouquinho, é legal. Vale a pena andar, é bem divertido. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Logo, logo, eu levo a hora pra dar outro rolê, outra volta. Aí vocês vão ver se ela não vai passar um medo de verdade. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.